Mudamos de assunto agora para uma dica de programação para o fim de semana aqui em Rio do Sul. É uma ação em prol do meio ambiente. Tem um convite aí para a gente, Jé? Pois é, Gabi, eu tenho um convite bem especial para você aí de casa que nos acompanha no Alto Vale Notícias. É que neste sábado o Fórum Permanente de Solução das Cheias do Alto Vale do Itajaí, em parceria com o Departamento de Meio Ambiente aqui de Rio do Sul, vai realizar uma ação bem bacana. A limpeza do Ribeirão Chimbica. O Ricardo é um dos integrantes do Fórum e, segundo ele, o final de semana será de muito trabalho em prol do meio ambiente, com ações que vão além da limpeza do rio. No sábado aqui nós vamos estar fazendo a limpeza das beiradas do rio da Chimbica, que é muito importante. Nós vamos estar recolhendo novamente lixo eletrônico, que dessa vez será destinado, os valores serão destinados ao lar das meninas. Nós vamos estar aqui com o CESAP, que vai fazer, Jéssica, para nós, trabalho na área de resíduos. Eles vão estar demonstrando aqui resíduos e compostagem. Eles vão também estar trabalhando com cartilhas e fazendo orientação do pessoal. Nós vamos ter distribuição de mudas novamente aqui, Jéssica. Nós vamos ter também o grupo, a Associação Pimentão de Laurentino, que vai estar fazendo um trabalho aqui de orientação com relação às RPPNs, que são as reservas privadas particulares, no caso de proteção ambiental. Então, eles vão estar aqui no sábado explicando isso para o pessoal, passando um trabalho. É um trabalho lindíssimo que é feito por essa instituição, por essa associação, aqui no município de Rio do Sul. Então, eu quero pedir novamente a toda a comunidade de Rio do Sul e do Alto Vale do Itajaí, que possa, Jéssica, trazer para nós seu lixo eletrônico. E tudo por aqui está sendo muito bem planejado e já tem horário definido para cada ação. Isso, Jéssica. Nós vamos fazer a ação de limpeza da beirada do Rio das 8 da manhã no sábado até às 17 horas. Nós teremos a coleta de lixo das 8 às 16. Vai parar um pouquinho antes, até porque tem todo um processo de logística. As ações dessas instituições, dessas associações que vão vir fazer aqui, com entrega de mudas e tal, ela vai ocorrer das 8 ao meio-dia. Ações estas que fazem toda a diferença quando o assunto é a preservação do meio ambiente. Então, se você gostou dessa iniciativa e quer apoiar essa causa, participe dessa limpeza do Ribeirão Chimbica e seja um voluntário. A gente vai estar disponibilizando sacos de lixo, luva. Então, todo mundo que quiser abraçar o nosso projeto, quiser ser voluntário e trabalhar conosco, está sempre convidado. O fórum, ele é um grupo de pessoas que tem essas ideias e que gosta de colocar a mão na massa. Então, se você tem vontade, se você quer também ajudar o meio ambiente, a cidade do Rio do Sul, o nosso Rio, por favor, venha para cá no sábado e nos dê esse apoio. Então, se você aí de casa quiser ajudar o Fórum Permanente de Solução das Cheias do Alto Vale do Itajaí na limpeza do Ribeirão Chimbica, aqui de Rio do Sul, aproveite e esteja um voluntário nesta ação que ocorre neste sábado, das 8 até às 17 horas, na capital do Alto Vale. Fórum Permanente de Solução das Cheias do Alto Vale do Itajaí